Carlão, mestre, qual a sua visão sobre a proposta de retirada do estímulo tributário sobre combustíveis? Então, não é tão assim, eu entendo o que você está falando, mas a gente tem que discernir ali, porque tem diesel, gasolina, etanol e não é tão linear assim. E aí ele continua, você vê impacto a ponto de desaceleração da economia, tem peso forte nos indicadores da inflação? Então, vamos lá. Acho ótimo que dá a chance de desmembrar aqui. Primeiro, não tem nada definido ainda de como vai ser feito, está definido o que vai ser feito. É possível que seja uma escadinha, de modo que um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho depois, e é possível que seja numa raquetada só. Mais do que isso, já se levantou a possibilidade de ser feito de forma dispari entre etanol e gasolina, de modo a dar favorecimento ao etanol, que ajuda um setorzinho que é coleguinha, e eu não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que é para dar preferência com o argumento de que gasolina polui mais. O que também, não é mentira, super interno, mas é possível que deem uma vantagem competitiva para o etanol, nenhum problema. Isso aí, diga-se, passagem engata com a boa vontade que a Petrobras deve vir a ter com esse tipo de coisa daqui para frente, de perder dinheiro. Anyway, de qualquer forma, não se sabe ainda o que vai ser feito. A questão é, com relação à desaceleração da economia, o diesel vai continuar isento até dezembro, pelo que foi definido lá da primeira vez. Então, para tudo que interessa, caminhão, logística pesada, vida que segue e continua dessa forma. O que está se reonerando é gasolina. Então, assim, gasolina, pedaço considerável ali, não é, provavelmente, de população que precisa de subsídio. Quando você subsidiu combustível, eu estou favorecendo um pedaço da população, que é o cara que tem um chevette, cadetinho, corcinha, e que vai trabalhar, e se mata, e blá blá, e que auxiliaria ter um custo menor de transporte. Eu estou subsidiando uma galera que tem X6, V4, V60, e por aí vai. 350, classe C da C180 da Mercedes, e por aí vai. X3, e por aí vai. Então, assim, não é propriamente um subsídio que socialmente faça sentido. Então, assim, quando eu tiro aquilo ali, é ótimo. Mesmo que eu vá tirar aquilo ali e gastar o mesmo dinheiro injetando... Esse é o lance. Se quiser manter aquele subsídio, se quiser manter o nível de subsídio, não é nem esse o ponto. O ponto é, tira do combustível e dá direto na mão de quem precisa. O ponto é, é bem mais racional do que subsidiar combustível. O lance ali é que tem todo um quê de popularidade envolvido. Então, assim, acho positivo o retorno à normalidade ali, porque você tem uma perda de faturamento do governo muito grande que vai ter que sair de algum lugar. Ou, então, vai virar endividamento e a gente tem pressão de juros, inflação e por aí vai, como todo mundo conhece. Não acho que tem impacto nesse momento por desaceleração da economia, porque diesel continua pelo menos até dezembro, se não me engano, é dado. Então, assim, para caminhoneiro, vida que segue. Tem peso forte nos indicadores de inflação? A gente vai ver qual é o efeito que tem. Um dos pontos que a gente tem que levar em consideração é que agora o governo está jogando coordenado com a Petrobras. Eu não sei o quanto a Petrobras não vai tentar reduzir o peso do preço da gasolina nas refinarias para poder justamente dar uma compensada e não ter essa perda de popularidade. Então, assim, se eu tiver um mercado que responde de forma livre, tudo bem, mas não é o caso agora, certo? O Pratis dentro da Petrobras não vai responder de forma livre. E aí a gente vai ver justamente o quanto eles estão dispostos a meter o bedelho e mexer no preço do combustível na refinaria. Mas, novamente, agora tem como saber? Não tem como saber. Vai ter algum peso na inflação? É possível que sim. A questão é que as pessoas tendem a entender de forma dissociada o peso que tem na inflação quando eu deixo aumentar o preço do combustível por tributação. Mas eu tenho um peso na inflação se eu não fizer isso também. Por quê? Porque eu vou ter um gasto maior do governo que vai refletir no aumento do endividamento do governo por conseguinte aumento do risco, por conseguinte juros para cima. Porque não vão querer emprestar dinheiro a qualquer juros. Então, o efeito acontece em ambos os casos da coisa acontecendo. Não é como se fosse um caso dar problema e o outro caso não tenha efeito na inflação. O outro caso tem efeito na inflação. O outro caso vai depender de toda a política fiscal do governo, que volta a reforçar. Se eles não estiverem dispostos a reonerar, eles já deram um indicativo de qual é a política fiscal, certo? Não é a mais contra acionista. Então, assim, vejo como positivo. Devemos ter efeito na inflação. Não tem como dizer qual é, porque depende de mais coisa. E não vejo impacto com relação à desaceleração da economia, porque a parte toda que envolve logística, meio de produção, caminhão e por aí vai, não é a parte que está sendo afetada neste primeiro momento. Então, não vejo como propriamente algo que seja problemático. Acho que o positivo para a gente foi justamente esse movimento de reoneração. Inclusive, fortalecendo o Haddad, que tem feito movimentos na direção o mais correta possível no que tange o que ele pode fazer, dado o partido do qual ele faz parte. Juliano! O retorno da taxação dos combustíveis trará aumento da inflação e juros. Contudo, o déficit nas contas públicas também acarreta uma Selic maior. Qual a saída caso fosse ministro da Economia? Com certeza, reoneração de inflação, reoneração do combustível. Na hora. Na hora, na hora, na hora. Eu não vou entrar na questão, fora o econômico e financeiro, não faz sentido moralmente eu subsidiar combustível que vai entrar numa Land Rover. Não tem qualquer racional nisso. Eu estou usando dinheiro público para bancar a gasolina de um cara que tem dinheiro para comprar um carro de 400, 500 pau. Não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. Mesmo que eu fosse... Mesmo que eu decidisse, ah, eu vou gastar esse dinheiro, não interessa. Dane-se a perda de gasto. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou voltar a onerar o combustível e mesmo assim eu vou gastar aqueles 50 e tantos bilhões por ano. Eu pegaria aquele dinheiro... É melhor jogar como Helicopter Money, como dinheiro de helicóptero, em pessoas que precisam, gente carente, com baixa capacidade de cuidar, de si mesmo, sem grana, é melhor eu jogar aquilo ali neles diretamente com um depósito na conta do que eu subsidiar 200 vezes melhor do que subsidiar combustível. Então assim, mesmo que fosse para ter o déficit, tem que onerar o combustível. É imbecil não fazer. Mesmo que fosse gerar déficit, mesmo que eu quisesse, eu vou onerar, mas eu ainda vou gastar aquele dinheiro. Não interessa. Pega aquele dinheiro, injeta no Bolsa Família ou dá através de transferência bancária para quem de fato precisa. A transferência bancária não vai atingir eles, mas assim, dá o dinheiro na mão. É melhor isso, é melhor transferência direta do que subsidiar combustível, que vai um pedaço para um pessoal que precisa, mas esse eu consigo transferir direto por transferência direta. É um pedaço considerável para o cara que tem uma bentega, uma bentega não tem aqui no Brasil, mas assim, acho que não, pelo menos. mas assim, o cara tem uma baita de uma SUV gigantesca que consome rios de combustível. Se não quiser, mas tem SUV que é diesel, não tem problema. Que tem um Mercedes classe E, e que anda por aí com a Mercedes classe E. Não é ali que deveria estar indo dinheiro público. Até a próxima. Até a próxima.